Música Vou abrir pra você aqui, tá agora no controle Abriu Vem que eu vou se iniciando, tô agora na área Ah não, tá só de boa não, e o dentista vai quando, amanhã? Amanhã, amanhã às 16 horas Fala pra doutora vir Treinar com a gente, cobrar ela aí Ela chamou Fala lá no Instagram da doutora Gabi Fala pra ela encostar com a gente Fidelizar Pai, a melhoria do Jiu Jitsu É o Jiu Jitsu Pra quem mais aguenta ela Pra quem mais aguenta ela no X1 Eu sempre gostei de brincar De X1, né Tipo, um contra o outro Submício, MMA Sem dar porrada, né Vou ver se ela topa Você já brincou disso já? Submício? Não, não é submício Segura aqui, ó X1, tipo É a época de escola, mano É tipo assim É tipo assim Eu contra você Sem porrada Aí primeiro que pedir água Será que aguenta, mano? Ah, não sei Esse parque Explica pra nós aí Faixa roxa O que significa isso? Faixa roxa É que são Graduação, né São cinco A branca A azul A roxa A marrom E a preta E a sua Pra pegar a preta Falta? Falta duas E você quer Chegar na preta? Com certeza E você faz o que da vida? Só luta? Campeonato? Treina? Eu trabalho como modelo Também E treino pra competir Sério mesmo? Aham E é por peso? Como é que é? É, por categoria Galera, desculpa perguntar Sou totalmente ignorante do jiu-jitsu Eu sou fã do Royce Grace Na época de escola Então O cara, mano O Royce Grace era um cara que Você é louco Sou fã, mano Já quero treinar com o Royce Grace Acho que ele tava Treinar, puxar um ferro Dar um rolê Que os Grace eram embaçados E o Grace era um cara do jiu-jitsu Que Pegava os caras de três metros E botava pra pedir água, né Por isso que eu falo Às vezes, pô Ela é menor que você, Toguro Mas é o jiu-jitsu, né Então Você topa um x1 aí? Claro, pô A gente topa Caramba Será que eu consigo mobilizar ela? Difícil um jiu-jitsu Não aceitar um desafio Então, mas você entendeu É briguinha de escola Sem porrada Sem chute Sem mordida Não precisa ficar com dó dele, não Segura aqui Não tem Deixa eu ver se eu pegar Opa Ela tem pegada É Calma, calma Ela tem pegada Ela tem pegada Ela tem pegada Que é isso? E você treina a musculação? Como que é? Sim, meu É muito necessário Com as articulações Pra gente não se machucar Então a gente precisa da maromba É necessário Deixa eu ver sua mão Aqui é os carinhos Mas aqui, tipo Eu quebrei e calcificou mesmo Você quebrou o seu dedo Sim Fazendo O que? Jiu-jitsu? Sim Do jiu-jitsu Que é natural Acontece As articulações A gente acaba quebrando Aí calcifica Da pegada ali É estourada Explosão, sabe? E você veio de qual estado? Então eu nasci em Santa Catarina Mas eu cresci no Paraná Paraná Do mundo Sim Praticamente isso Você tem quantos anos? Fiz 29 Tá acabado, Elan Você tem quantos anos, tio? É? 10 Não, sério Quanto você tem? 22 Caramba, você tá acabado, tio 29 anos, mano Eu pintei o cabelo Pra tentar ficar mais Menos acabado Caramba, mano 29 anos Já rodou vários países aí Vamos testar a pegada dela, né, Elan Vamos ver se ela aguenta Sem mordida Sem porrada É briguinha de escola Você viu que tem uma academia de Gil ali? Quem sabe você treina ali? Ou até mesmo passa Acho que o proprietário da academia Disponibiliza ela dar aula de Gil pra gente, pai É Ali tem os tatãs, tem as coisas, né? Você já lutou Gil já? Tô tatãs Jiu-jitsu não E veio tentar a sorte aí na Mansão Maromba Tem patrocínio já? Alguma coisa? Eu valorizo demais Principalmente como o Toguro faz esse Life Show Maromba A questão dos valores, né? Certo ou certo? Transparência Atividade E é isso que eu vivo Tipo, foi uma escolha, né? Do esporte Principalmente, né? Tipo, modelo, gosto e tal Mas faz tudo parte, né? Disso Mas o Life Show de esporte é... Você é diferente, pô, você é mulher Você é mais velha Tem quantos anos, Camila? 23 23, né? Tem carinho de 10 anos, né? É, tipo isso Você tem... Mais velha Você consegue ver, Camila, essa diferença? Ela é mulher, né? Mais vivida Madura, né? Madura Experiência Experiência Vamos ver se eu tenho a pegada Do Gil Vamos ver A questão mais... Que a gente... Solteira? Sim Brasil Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Então é isso, galera Seu nome é difícil Como que é seu nome? Yameme E vem de onde, isso? É... Os meus pais são libaneses Então você tem sangue... Sangue, cara Acredita? Caramba Não tem nada perdido lá pelo Egito, não? Como assim? É perto Ou é longe? Ah, não é muito longe, não Mas é... É, né? O Egito Ah, porque você já foi... Eu sou... Eu já... Ah, é brisa minha Já fui o faraó É vidas antigas aí Então é isso, galera 20 anos Posso te chamar de Iá? Você tem algum apelido ou não? Claro, pode ser Iá Iá, Iá, Meme Seu nome é Iá? Meme, é isso? Iá, Meme Prazer Iá, Meme Você sobre... Na escola era tranquilo? Como assim? Da onde que veio? Você veio lá do Líbano? Então, em árabe É, Meme Significa pomba E aí minha mãe... Era o nome da minha avó E aí ela decidiu Colocar esse nome Só um pouco de muito Mas na Líbano mesmo Então é isso, galera Ó, Mansão Maromba Tem jiviteira Tem anão E a gente vai fazer o X1 com ela Será? Tipo, só na brincadeira Então, Royce Grace Família Grace Quem sabe aí vocês encostam Na Mansão Maromba Pra conhecer nosso trabalho E Royce Grace Sou seu fã, pai Espero que essa mensagem Chegue até você aí Quem sabe a gente vai aí Acho que ele tá em Miami Algo do tipo Sempre quando eu viajo pra Miami A galera fala Pô, é Grace É Grace Então, vamos ver Jiu jitera Vai fazer um treino de musculação? Tá fazendo? Fez ontem não? Eu tô, pô Aham, fiz ontem Todo dia eu te falei Menos aparelho e tal Mas pra manter o ritmo E massa magra e tal Então, entendi Vamos ver no que dá isso aí, galera Tamo junto Vamos ver o que o pessoal Tá fazendo aqui A gente vai fazer um treinozão Vou deixar o Instagram da Yameme aí Mami, na jiu jitera E aí, pai? E aí? Vai no jiu Deixa eu ver Você já... Deixa eu perguntar, né? Você já arrumou Algum tipo de briga? Tá na balada? Alguém? Não? Não, a gente não Das artes marciais Acho que, na verdade É o contrário disso Quanto mais você sabe Menos você quer A gente já briga E você tem jiu quanto tempo? Eu não perguntei Mas eu esqueci, eu acho Cinco anos e meio Cinco anos e meio E por que você buscou o jiu? Cara, foi uma... Fui conhecer, né? E eu achei uma... É muito desafiador Ele te transforma interiormente Tipo, a questão dos valores assim Você fica mais autoconfiante Te deixa mais desinibido É simples, mais forte Assim, pra encarar a vida aí Todo dia, né? Uma luta por dia Arão, perguntei o bagulho no seu ouvido Você só responde pra... Você? Ela é paneta É? É, né? Zero a dez Onze? É sério mesmo? É Por quê? O que chamou a atenção? Não, não Ela é bonita Simpática, né? Sim, bonita Simpática É bonito, simpático Gente boa Eu conversei com ela Ótimo Já que eu cheguei E é do Gil Gente boa pra caramba aí Tá aí Nossa, não vacila com ela É isso que eu tô com medo Não Eu vou ficar vacilando Vamos ver esse x1 aí, galera Deixa nos comentários aí Brincadeira, obviamente X1 que eu digo, mano Brinquinha de brincadeirinha aí Simplesmente Gente, eu já tive sonho de fazer Gil Mas minha mãe não deixava, mano A gente quando não conhece Acho que é um esporte violento Né? Minha mãe principalmente Pintura aí Bom? Amor aí também Tá bem? E aí, pai? São nas ideias, né, pai? Tá ficando lá e beck Na casa Tô vendo, pai Brinca Então agora a gente tem triliches Qual menos também eu vou te tirar essas beliches aqui Porque essas beliches aqui são desde Da época da mansão maromba Elas estão um pouquinho judiada Comprei Cochão novo Vocês viram o Ramon aí hoje? Oi? Viu o Ramon hoje? Não vi Qual foi a última vez que você viu o Ramon? Boa pergunta Eu vi ele ontem Fazendo? Ah, sempre vejo ele passando Também Só passando e entra no quarto, né? É Caralho, Ramon Falo com ele tudo, Jamon Fica mais com a gente, pô Fica mais com a gente E eu falo Bem nosso Bem nosso, né, mano? Ah, porta ali Vou até fazer uma cabela Vamos ver quem tá na academia Então é isso, galera Videozinho aí É a meme na mansão maromba Jujiteira Pô, valeu, pô Vixe maria Que que é isso, Deus? Vixe maria